Oi, estamos aqui no quadro Direito do Trabalhador e hoje vamos conversar sobre a aposentadoria especial, algo muito importante. O que é aposentadoria especial? Vejam, esse benefício foi uma conquista dos trabalhadores em 1960 e é uma aposentadoria por tempo de serviço com o tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho insalubres, periculosas ou penosas. Então a redução desse tempo de serviço é em razão das condições muito ruins de trabalho, submissão aos chamados agentes nocivos. A minha dúvida é, qual é a diferença entre aposentadoria comum e especial? Vejam só, a aposentadoria especial já acontece com a redução de tempo, pode ser 25, 20 ou 15 anos. Veja, 15 anos de trabalho aposenta um mineiro de subsolo, não vive muito tempo depois, mas é com 15 anos de trabalho. 20 anos de trabalho é mineiro de superfície e 25 é a grande maioria dos trabalhadores em condições especiais. Acontece também que na aposentadoria comum, na aposentadoria por tempo de contribuição, hoje entra o fator previdenciário, enquanto na aposentadoria especial não entra. Então, quem aposenta na especial, qualquer idade que tenha, recebe a média total. Quem aposenta na comum vai ter a redução em razão do fator previdenciário. Seu ZPI, eu tenho direito à aposentadoria especial? Olha, essa é uma grande discussão. O equipamento de proteção individual, sabe, aquelas coisinhas que põe na orelha e coisa e tal, ele retira ou não o direito à aposentadoria especial? Eu sempre defendi que não e brigamos muito sobre isso. Defendi que não, por quê? Porque o equipamento de proteção individual não modifica as condições ambientais do trabalho. Pois bem, acontece que agora nós tivemos no Supremo Tribunal Federal uma ação que teve repercussão geral. Eu consegui entrar representando os sindicatos aqui da região, como a Micuscuri, fiz uma defesinha lá, quem quiser procura no meu blog, tem lá uma edição da defesa que a gente fez e conseguimos ganhar. Viramos essa brincadeira. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal definiu muito bem. Utilização de equipamento de proteção individual, especialmente no tocante a ruído, não descaracteriza de jeito nenhum direito à aposentadoria especial. Essa é uma grande novidade que você deve contar para todo mundo. Trabalhador portuário tem direito à aposentadoria especial? Vejam só, no Porto de Santos a briga é seríssima. Até 95, estivadores e os doqueiros em geral tinham direito à aposentadoria especial pela pura atividade. A discussão é a seguinte, lá no Porto, vocês sabem muito bem, eu não tenho a exposição a um agente nocivo específico o tempo todo. Não é ruído de 95 decibéis, não é o produto químico X, não é. É uma associação de agentes nocivos. Um dia é ruído, um dia é produto químico, um dia é frigorífico, outro dia é porão de sal. Então as coisas são bem diferentes. Acontece que essa briga vem há muito tempo. Nesse exato momento, o INSS ainda não está admitindo a aposentadoria especial do pessoal do Porto. Mas nós estamos brigando há muito tempo e estamos numa condição bastante avançada. Nesse momento, o Sindicato dos Estivadores está negociando com uma empresa para fazer um laudo técnico sobre condições ambientais do trabalho no Porto e que servirá para todas as categorias. Então, rapidamente eu entendo que nós vamos conseguir rebuscar, vamos conseguir reconquistar a aposentadoria especial do povo do Porto. Bom, você sabe, o lugar de você lutar, de você participar, é no seu sindicato.